Estou trazendo que o responsável não apareceu, mas são duas no Cruzeiro, duas ali próximo ao DPO, duas na subestação, duas no Terça da Ferratura, uma no Homem na Praça, uma no Pia e provavelmente uma que estaremos colocando ali no próximo ali no Chocomurum, mas ela não espera pra mim, na rua. Na rua, na facuda, na rua. A gente tem o meu trabalho, na rua. A facuda, não, ainda estamos vendo, porque vai ser com madeira índria, porque a gente ainda tem que fechar, tem que falar com o pai. Mas provavelmente, a situação é a seguinte, todos os comércios, todas as residências envolvidas que quiserem se interligar, vai ser uma coisa super barata, rápido e simples pra se interligar, entendeu? A instalação física é coisa simples, não é? A transmissão, a gente não vai depender de fibra óptica, assim, ferradura, por exemplo, ferradura é um problema, porque não tem fibra óptica pra subir lugar nenhum. Então, ali seria um problema. A gente, com rádio, a gente viabiliza essa transmissão. João Fernandes em alguns pontos você tem, mas em grande parte, João Fernandes você não tem. O gerivar, praticamente atendido, comandinho, praticamente atendido, sem braço complicado, né? Porque lógico, sem braço complicado. Tem fibra óptica, lógico. Tem fibra óptica. Lógico. 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 Lógico.